Depois desse acontecimento trágico com o Boruto no mangá 66, será que nós teremos então a Sarada recebendo a notícia e podendo despertar o Mangekyu Sharingan de uma forma aí bem impactante? Vamos lá então pro vídeo pra você descobrir tudo. Fala galera do Hid Experience, beleza? Aqui quem fala é o Ramon, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom meus consagrados, o clã Uchiha né, além dele ter sido aí no universo de Naruto, um dos clãs mais respeitados e temidos da história por causa dos seus membros super talentosos e também por causa do Sharingan e as suas evoluções. A gente sabe né, que pra despertar o Mangekyu Sharingan, uma morte de uma pessoa muito próxima ao usuário, ela precisa acontecer basicamente como um trauma para então esse Dojutsu finalmente evoluir. E adivinha só, a partir agora né, do momento em que o Boruto foi recentemente atacado aqui uma roupa pelo Kawaki, podendo estar morto nesse mangá 66? O que será que vai acontecer se a Sarada receber essa triste notícia de que o seu companheiro de time acabou sendo morto hein? Eu confesso pra vocês que agora mais do que nunca né, o Kishimoto poderá ir trabalhar em cima da jovem Uchiha, de uma maneira que até hoje em Boruto esse assunto nunca foi tocado. Afinal de contas, vocês lembram que a Sarada ela despertou o Sharingan apenas lá pela ausência do seu pai de acordo com as palavras da Sakura? Pois é, imagine agora após ela receber a triste notícia do Boruto hein? Acredito eu, que além da possibilidade de termos a Sarada despertando o seu Mangekyu Sharingan de uma forma aí bem precoce, perto por exemplo do seu pai, que despertou o Mangekyu Sharingan apenas depois da morte do Itachi lá em Naruto Shippuden, Que a Sarada poderá então ser upada aí rapidamente com habilidades incríveis do seu novo Dojutsu, já que ela inclusive né, seria por enquanto perto do Karma do Boruto, perto do Kawaki com o Karma e o Mitsuki com o Modo Senin, O membro do time 7 que está em maior desvantagem, até porque apenas com o Shidori e o Sharingan de 3 Tomoe que ela tem apenas no mangá, que a Sarada dificilmente seria párea perto deles né, do atual poder deles, Mesmo ela possuindo aí o cargo de uma Shunin, uma enorme força e uma incrível velocidade que muitas vezes como lá na luta contra o Boruto, superou aí inclusive a velocidade dos membros do seu time. Então, como um meio de equiparar o atual nível da Sarada com os seus amigos de time, eu sinceramente né, o vejo agora como uma grande oportunidade de ouro para o Kishimoto trabalhar esse novo Dojutsu da Sarada, Que pra quem desconhece também, o mesmo já até demonstrou o design né, de como esse Dojutsu vai ser, de acordo lá com uma antiga arte né, que ele fez do time 7. O Manga-Kyu Sharingan da Sarada certamente terá uma habilidade única e especial, não por causa dela ser aí da nova leva de Shinobi de Konoha, Mas sim porque a cultura do anime desde a Naruto clássico e Naruto Shippuden, sempre teve a característica de alguns personagens superar a geração anterior, Porém, a partir do momento em que a Sarada despertar esse seu novo Manga-Kyu Sharingan, que se parece aí muito com o símbolo de um sol, Será que nós teremos aí muitos poderes sendo baseado no fogo, como é o caso do Amaterasu, e algumas habilidades que são padrões aí do Manga-Kyu Sharingan, como é o caso do Susanoo? Com certeza essa Sarada né, recebeu o Manga-Kyu Sharingan depois dessa notícia do Boruto, que todas essas habilidades tem tudo então pra elevar o nível da Sarada como uma verdadeira Uchiha em novas batalhas, Fazendo então ela ficar bem forte e bem diferenciada perante a alcestante dos ninjas de sua geração. Um outro ponto de partida também seria com base nesse novo Manga-Kyu Sharingan da Sarada, Seria nos revelando né, que o indício de um time skip para alguns anos no futuro estaria muito próximo pra acontecer na obra, Já que possivelmente né, esse arco code pode ser o último deles com esta atual idade, Afinal, o anime de Boruto, vale lembrar que né, que ele já passou há algum tempo a marca total de episódios de Naruto clássico, Que tem 220 episódios, enquanto o Boruto aí, a nova geração né, já está encaminhando para o episódio de 233, Que ainda não adaptou basicamente as histórias do arco code, Então acredito eu que Boruto pode fechar aí a versão animada agora mais pra frente né, Com esse atual arco do mangá, certamente com quase 300 episódios, Ou se isso também incluir alguns arcos extras. Como a Sarada atualmente ficou de fora de muitos acontecimentos importantes, Como foi a luta contra o Ishiki, que teve apenas aí a aparição do Kawaki e do Boruto, E agora esta luta contra o Code, Quem sabe um Manga-Kyu novinho em folha para a Sarada, Não seja então a solução perfeita, Para que a Uchiha possa aí participar constantemente de novas batalhas, Que a personagem está ficando de fora atualmente, Por puro roteiro do Kishimoto, Assim como o Mitsuki né, que poderia ser aí muito mais utilizado, Com o seu modo Senin, que foi pouco aproveitado dentro da obra. Muita gente acredita ou acreditava, Que a Sarada iria ganhar o Manga-Kyu Sharingan e Boruto, Apenas quando o Sasuke bater as botas em algum momento. Porém, eu não sei se todos vocês aí já notaram né, Mas em Naruto, todos os Uchiha que tiveram o Manga-Kyu Sharingan despertado, Todos eles conseguiram esse novo Dojutsu, Apenas quando seus amigos morreram, E não por abranger aí alguma relação com pai e mãe. Afinal de contas, o Obito e o Kakashi, Que nem eram o Uchiha, Despertaram lá o Manga-Kyu Sharingan por causa da Rin. O Itachi por causa do Shizui, E o do Sasuke por causa do Itachi. Até se nós entrarmos a fundo com o Madara, Izuna e até o Indro Hagoromo, Todos eles aí obteram o Manga-Kyu Sharingan, Por causa da morte dos seus irmãos, Ou de alguns seguidores muito próximos, Como foi aí o caso do Indra, E também do Madara e do Izuna, Que já tinham também despertados o Manga-Kyu Sharingan anteriormente. E agora eu pergunto então pra você, Meu caro ninja consagrado, Minha cara ninja consagrada, Será que esse Manga-Kyu Sharingan da Sarada, Vem agora como oportunidade de ouro, Se aproveitando do que aconteceu tragicamente com Boruto? Se tornando então especificamente o grande gatilho, Para o despertar do seu Manga-Kyu Sharingan, Dentro da obra de Boruto? Eu gostaria então que você, Deixasse aqui então a sua opinião nos comentários, De você se inscrever no canal se for novo, Com o sino ativado, Pra você não perder nenhum aí a subida de vídeo novo, E também de deixar o seu like, O seu gostei, Que é muito importante pra me motivar, A trazer cada vez mais vídeos de Boruto aqui no canal. Lembrando também de compartilhar esse vídeo, Com os seus amigos nas suas redes sociais, Nos seus grupos, E também de conferir a Aba Seja Membro aqui do canal, Que tem diversos planos simbólicos né, Pra você ajudar cada vez mais o canal, A elevar o seu nível de isção. Já que agora, Nós ficamos todos por aqui. Um grande abraço a todos, Valeu, Falou, E fui! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.